Domingo de sol, vamos embora sim! Saímos para passear Juntinhos como é normal E escolhemos um lugar Que fosse bem natural Pelos campos nós andamos E muitos beijos nós trocamos Que dia feliz Tudo foi num domingo de sol Que saímos juntos a passear Nós colhemos flores no campo Andando abraçados a cantar Vem a balançar Num rosto muita alegria O brilho do seu olhar Parou ainda mais o dia Pra voltar o que era cedo Lá no alto de um rochedo Seu amor Tudo foi num domingo de sol Que saímos juntos a passear Nós colhemos flores no campo Andando abraçados a cantar Quando foi num domingo de sol Que saímos juntos a passear Nós colhemos flores do campo Andando abraçados a cantar Tudo foi num domingo de sol Que saímos juntos a passear Nós colhemos flores do campo Andando abraçados a cantar